E aí galera, aqui é o Minuano e Resident Evil 4 Remake finalmente está entre nós. Eu comecei jogando no intenso barra hardcore em uma live para os inscritos e, embora não esteja muito para frente no jogo, já tenho várias dicas valiosíssimas para compartilhar com vocês, para ajudar vocês a começarem bem e se divertirem mais com o jogo. Gostou da premissa do vídeo? Considere deixar um like e se inscrever no canal, já me ajuda demais. Muito obrigado e bora para o vídeo. Número 1. Não comece o jogo no modo intenso barra hardcore. Ué, Minuano. Mas você acabou de falar que está jogando no intenso, por que a gente não pode? Seguinte galera, na descrição das dificuldades, eles dizem que o modo intenso é para quem já jogou Resident Evil 4 original. Isso é uma bait do caralho. O modo normal ou standard já é bem próximo do Professional do Resident Evil 4 original. O modo intenso pode ser absolutamente brutal, com inimigos que treinam a sua vida inteira com um só agarrão e levam até 5 tiros para ser atordoados, e itens que custam até 160 mil pesetas. É sério. Um spray, no normal, custa 5 mil. No hardcore custa 10 mil. Se você estiver passando mal no hardcore, você vai se foder muito. Juntando isso com o maior número de inimigos, é uma receita garantida para frustração se você não tiver um timing de parry e uma mira excelentes. Só recomendo esse modo se você ama desafios. A dificuldade normal já é bem balanceada. Número 2. Troque uma espinela com o mercante pelo mapa do tesouro. Gente, eu usarei Resident Evil 4 original mais de 100 vezes. Eu cansei de explorar aquele jogo e pegar todos os tesouros sem precisar de mapa. Não é a mesma coisa aqui. Os tesouros estão muito bem escondidos. Tem os que estão pendurados lá na casa do caralho no setor da puta que pariu do quinto dos infernos. Eu não ia encontrar eles nunca sem esse mapa. Número 3. Na mesma onda dos tesouros. Não venda tesouros combináveis sem fazer a combinação. Se possível, use gemas de cores diferentes ou pares de gemas para multiplicar o valor do tesouro, o que ajuda demais no começo do jogo. Se vocês quiserem, depois eu faço um tutorial explicando as mecânicas de combinação de tesouros. É bem complexo. Número 4. Compre a Arbalesta ou Crossbow ou Bowthrower. O que você preferir. Isso aqui não é nenhuma dica. É uma necessidade se você estiver jogando intenso. A munição é muito escassa e os inimigos tancam vários tiros. Os viroses da Arbalesta podem ser recuperados e usados novamente após o inimigo ser morto. E o tanto de munição que se economiza não está escrito, cara. Eu também recomendo comprar a receita de criar virotes, já que ela usa aquelas faquinhas de cozinha inúteis. Essas facas quebram com um só uso no intenso. É muito melhor fazer munição para o Crossbow com elas. Dica número 5. Ervas amarelas valem mais que ouro, cara. Ervas amarelas já eram raras no original. No remake é simplesmente o item mais precioso do jogo. Você encontra pouquíssimas dela. Eu estou no terceiro capítulo e até agora eu só vi três. Tá, Minuano, mas pra que serve a erva amarela? Ela aumenta sua capacidade máxima de HP. Então explorem bem as áreas. Não deixem nenhuma pra trás. Volte sempre às áreas que já foram visitadas para usar novas chaves e itens para desbloquear novos tesouros valiosos. Em 90% do Resident Evil 4 original, não é necessário fazer backtracking, já que a maioria dos puzzles podem ser completados na primeira vez que você os encontra. Aqui não. Aqui tem muita coisa que requer sua atenção, que vai te fazer voltar a uma área já visitada mais tarde no jogo com novas chaves. É tudo opcional, mas se você não fizer isso, vai perder muito conteúdo bacana. Número 7, e essa é uma dica crítica. Melhore a durabilidade da sua faca e a conserte com frequência. A faca nesse jogo é essencial para sua sobrevivência. Mesmo se você não for bom de parry, você pode matar os inimigos de plaga de pescoço quebrado, se livrar de agarrões e até evitar one-hit kills como o do Dr. Salvador. Eu recomendo melhorar a faca antes de melhorar as armas de fogo. Ela é boa sim mesmo, cara. Dica número 8. Fique de olho nos panfletos azuis. Várias áreas do jogo agora contam com sidequests do mercante, que ele te dá através de panfletos azuis espalhados pelo mapa. Essas sidequests podem variar entre pedidos como matar o rato borrachudo, ou destruir medalhões azuis em uma certa área. Você é geralmente recompensado com espinelas que podem ser trocadas por itens valiosos no mercante. Itens como a Punisher, a Mira Laser, a Coroinha da TMP, entre outros. Número 9. Você pode mandar armas e sprays para o baú a qualquer momento. Ficou com o inventário cheio no meio da exploração e não quer deixar algum item para trás? Simples. Abra a maleta, escolha uma arma ou spray e mande eles para o baú. Você pode acessar esse baú quando chegar na máquina de escrever. Munição e outros itens não podem ser guardados nesse baú, então o use sabiamente. Por fim, número 10. Essas são dicas de qualidade de vida. Mude essas opções no menu. Desative a aberração cromática e o desfoque de lente. Isso piora muito a imagem do jogo, principalmente se você estiver jogando no Playstation 5, que já sofre com qualidade de imagem inferior. Desative o desfoque de movimento se você jogar no modo Performance. Você tem a opção de mudar os Quick Time Events para segurar ou apertar rapidamente. Eu prefiro usar a opção de segurar, mas fica a seu critério. Desative o efeito de dano da sua tela. O Leon já fica mancando quando você está em um estado crítico. Não precisa do jogo borrar a sua tela de vermelho para você perceber isso. Isso só atrapalha a sua visão. Ative um de dois efeitos, mas não os dois ao mesmo tempo. Senão isso vai estragar sua performance. 1. Os cabelos sedosos do Leon que usa L'Oreal Madrid. Ou 2. O Ray Tracing. Ambos os consoles sofrem para usar os dois efeitos ao mesmo tempo. Um só não tem problema. Eu, particularmente, prefiro usar os fios de cabelo, já que o Ray Tracing quase não faz diferença na maioria das cenas. E com isso chegamos ao fim do vídeo. Gostaram? Deixe um like e se inscreve aí. Compartilhe o vídeo com aquele seu amigo que está jogando. Isso vai ajudar ele também. Manda para o pai, para a mãe, para a tia, para a vovó. Vai fazer a run dele de Resident Evil 4 Remakes ser bem mais agradável. Com isso eu vou me despedindo de vocês. Se assistiram até aqui, muito obrigado. Nós acabamos de bater 3 mil inscritos e eu sou muito grato por todo o apoio que vocês me dão. Se cuidem e fiquem bem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto